Os vereadores de Ponta Grossa aprovaram hoje, em primeira discussão, um projeto de lei que proíbe a prefeitura da cidade a dar apoio a eventos que comercializem bebidas alcoólicas, como é o caso da Mission Fest e da EFAP. O projeto é de autoria dos vereadores Pastor Ezequiel e Professor Careca, membros da bancada cristã na casa, e foi aprovado em uma votação apertadíssima. O responsável por desempatar a votação foi o presidente da casa, Liel Machado, que votou de maneira favorável ao projeto. Segundo o professor Careca, a iniciativa não quer o fim das festas na cidade, mas sim prever que as verbas utilizadas nesse tipo de evento sejam aplicadas em áreas mais necessitadas. Deves de ter lucro, ela está tendo prejuízo. E esse dinheiro, mais de 300 mil reais, que na verdade foi perdido, que eu digo perdido, que é uma dívida podre, poderia ser investido em outras coisas para o povo, como saúde, pavimentação, educação, esporte, lazer, que é um direito do povo. Para outros vereadores, a medida é equivocada e privilegia apenas uma visão de mundo. O vereador Valtão é autor de uma lei que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos de Ponta Grossa. Mas votou contra o projeto e disse que a iniciativa não tem o menor cabimento. Olha, é um retrocesso. Eu já conversei, inclusive, com os autores do projeto. Eles proíbem a prefeitura de patrocinar, não só o lado financeiro, mas de material e logístico de qualquer evento, mesmo terceirizando. Sou a favor da terceirização, sem problema algum. Agora, nós deixarmos a prefeitura não poder participar, não poder ceder o centro de eventos, o centro agropecuário, para os eventos tradicionais da cidade, como a EFAP, Mission Fest, Rodeio, porque lá vai ser vendido bebida alcoólica, sou totalmente contra. O projeto deve voltar a ser discutido na próxima segunda-feira. Enquanto isso, os fulhões da Mission Fest vão continuar preocupados com o futuro da Festa Nacional do Chope Escuro. Afonso Werner para a Rede. Aconteceu, está na Rede. Festa Nacional do Chope Escuro.